Hoje, primeiro dia da bandeira laranja, retomada das aulas na rede privada de ensino em Curitiba com 30% da capacidade. Nós hoje vivemos um dia de aprofundamento do fosso existente entre os alunos da rede privada de ensino para a rede pública. Curitiba teve 13 meses, um ano e um mês de pandemia para organizar as suas escolas para a retomada das aulas, com 30% da capacidade. E nem assim a Secretaria Municipal de Educação consegue chamar os alunos ao ambiente sagrado do ensino, o colégio. A educação é essencial, senhores, na lei e no discurso daqueles que verdadeiramente defendem a educação. Porque o que nós estamos vendo hoje é a retomada das aulas para os filhos daqueles que os pais têm condições de pagar a mensalidade da escola. Para o filho que precisa, que o pai tem que trabalhar e não tem como pagar um colégio privado, não tem aula, não tem aula presencial. Se a pandemia tivesse começado ontem, ainda vá. Mas nós estamos há mais de um ano sem que tenha havido, por parte do governo do Estado e por parte da Prefeitura, qualquer tipo de organização decente para a retomada das aulas. Isso é inaceitável. Isso não tem justificativa, isso é um absurdo, isso é um desleixo e é um descaso com a educação das crianças e dos adolescentes. Nada justifica que a Prefeitura não possa retomar as aulas com 30% como faz a rede privada de ensino. Como nós vamos conviver e lidar com duas educações? Isso não incomoda vossas excelências? O que fez a Prefeitura de Curitiba nesse último ano que não foi capaz, percebam, de devolver a aula com 30%? Numa sala, por exemplo, de 30 alunos, nós estaríamos falando em nove alunos presenciais. E não conseguimos? Por que que não? O discurso de que as aulas serão retomadas após a vacinação, isso é um discurso falso. Ele não é verdadeiro. Não há vacina. E os professores serão puxados à frente de outras pessoas com comorbidades, por exemplo? Será mudada a ordem de vacinação em Curitiba? Duvido que seja. Não será. Vamos seguir a mesma ordem da vacinação federal. De modo que 2021 será um ano perdido para as crianças e os adolescentes da rede pública. Para os alunos da rede privada, aula. Para os alunos da rede pública, fique em casa. É isso? Nós vamos tolerar esse tipo de diferenciação? Penso que a secretária municipal de educação deve explicações. E digo mais, a culpa não é dela. A culpa é da própria prefeitura, do prefeito, que não é capaz de seguir a orientação da sua própria equipe. O que disse aqui o doutor Alcides Oliveira, diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde. Ele disse, não é o vereador Deniã que está dizendo. Foi ele que disse, o homem da ciência, o homem da saúde do município. A aula pode voltar. A aula tem condições de voltar. O problema da contaminação não é a sala de aula. É o momento do cafezinho. Nós temos que aprender a conviver com o vírus. Como assim nós vamos ter duas formas de se enxergar a educação das nossas crianças? Para aqueles que o país tem dinheiro, aula. Para os outros, não? 30 segundos, vereador. Encerro, senhor presidente Tico Cusma. Agradeço. Peço desculpas pelo desabafo. O tema da educação é muito caro para mim e tenho certeza que para boa parte dos vereadores. Mas essa é uma hora de reação. A aula precisa voltar. Precisa se fazer cumprir aquilo que a lei diz. A educação é essencial e não é um pedaço de papel. E pela essencialidade, as escolas têm que estar abertas também para o filho do pobre. Ou a gente vai ter a escola do filho do rico e a escola do filho do pobre.